Para os autores da proposta, novas eleições para presidente e vice-presidente seriam a saída da crise. Um país que está em crise econômica, um país que cada dia que passa mais vê a expectativa do seu PIB despencar, e nós não temos ainda estabilidade no comando político do país, muito menos estabilidade para a questão programática. Isso é fruto exatamente da ausência de legitimidade. Um país que está dividido, quem é contra o impeachment, quem é a favor do impeachment, como a gente fala, é nós e ele, eles e nós, e o país dividido. E nessa divisão, que não interessa a ninguém, o que nós temos propondo é uma saída pelas urnas. Esse grupo daqui não tem, não enxerga outra alternativa que não seja eleição. A divergência é como ela vai se dar. Alguns sugerem o plebiscito para confirmar aquilo que as pesquisas já mostram. O plebiscito também foi apresentado como outra proposta de emenda constitucional. Se esta PEC for aprovada, o que vai ser incluído nas eleições municipais é uma pergunta, a qual o eleitor deve responder sim ou não. Qualquer alteração na Constituição precisa ser aprovada por três quintos dos parlamentares do Senado e da Câmara, em duas votações em cada casa. Tudo isso teria que acontecer muito rapidamente para dar tempo de realizar a eleição para presidente e vice-presidente no dia 2 de outubro, junto com a eleição municipal. Não há tempo suficiente para que até outubro isso possa acontecer. Eu pessoalmente acho que essas propostas, elas são muito mais atalhos do que realidade. Eu vou insistir, eu acho que nesse momento o fundamental é que nós possamos eliminar esse campo de dúvida e incerteza. Eu acho que a solução para o país é, com certeza, o respeito à democracia, o respeito às eleições que aconteceram em 2014 e o retorno da presidenta Dilma à função de presidenta da República. A legislação da Constituição é claríssima. A antecipação da eleição pode ocorrer por renúncia ou morte. Fora disso, você tem o Instituto do Impeachment ou você seguir o calendário normal. Portanto, uma proposta de antecipação de eleição presidencial carece de fundamento constitucional. A constitucionalidade é uma questão que divide até os especialistas. Eu vejo que ela é inconstitucional, mas muitos constitucionalistas defendem que ela não há problema algum. Eu vejo inconstitucional porque há uma quebra da periodicidade das eleições. As eleições têm que acontecer para o presidente desde 1994 a cada quatro anos. E você vai simplesmente fazer uma eleição no meio do mandato, para o mandato tampão. Embora eu entenda que é uma proposta interessante, eu acho que ela é muito difícil realmente de ser aprovada nas circunstâncias atuais. Mais por razões políticas do que, a meu ver, por razões jurídicas. Acho que do ponto de vista jurídico-constitucional, nada impede que uma PEC nesse sentido seja aprovada. Um dos problemas é mudar as regras no ano da eleição. Isso faz barra aí uma previsão constitucional que é do artigo 16, que é o princípio da anterioridade da lei eleitoral. Então, regras que alteram o processo eleitoral de alguma maneira, devem submeter ao prazo de um ano anterior à alteração. Eu acho uma coisa muito apressada. Eu acho que se nós temos que sair para uma solução condizente com o encaminhamento da crise que nós estamos vivendo, nós teríamos que dar um prazo de um ano, que é o que prevê a própria Constituição. Se você quiser opinar sobre a proposta de antecipação das eleições, acesse senado.leg.br barra e cidadania. barra e cidadania. E aí